Música Trabalho da manhã Gente, esse aqui Sem parar pra ir da loja Esse aqui eu perdi Música 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 Bom dia O que que aconteceu com o meu cabelo? Gente, não sei A cor subiu Olha isso O meu cabelo tá com uma cor de água de salsicha Descolorir de novo Como é colorir? Como é que é? Tonalizar Hoje a gente tem Um ciclone extra tropical Aqui no Rio Grande do Sul A mãe tava falando Pode E Os ventos horríveis Ninguém dormiu direito Não tem aula na escola E o pessoal, vocês tão perguntando Mas essas crianças não tão em férias, gente Férias só na próxima semana Até a sexta-feira da semana ainda tem aula E daí a partir do dia 17 de julho É pra ser férias Mas eu acho que já vai começar hoje Porque vai selar as aulas Enfim Bora começar esse dia Ó, meu café da manhã Que eu tô tentando mostrar Mas ninguém me escuta Eu comi o pedaço de bota Ali só o restinho E mamão E café Música 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 O que é isso? O que é isso? Eu acho que foi semana passada que eu fiz as minhas compras no mês, né? Não, foi não. E os meus caras ficaram apavorados, que eu crente achando que as minhas compras ia durar um mês. Já tive que ir no mercado de novo. Cheio de casaco. Eu comprei mais frango, já vou frango. Mais um adejo de ovo, meu Deus, não vai, olha que em casa. Olha, eu comprei pãozinho quentinho. Que delícia. Pãozinho quentinho. Que delícia. Uma bonita, gente. Um bolacha na linha. Eu comprei. Legumes para fazer sopa. Tem depois? Aqui no cereal. Um bolacha na linha. 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 A organização de ovo? Olha o meu! Esses quatro também! Fiz essa canção que eu tenho para passar Eu estou soltando um dia a noite Eu não desculpei o farério, né? Muito bem! Mami, escolhe uma cor Eu quero roxo E agora escolhe outra cor Rosa É bom, vou tentar O que você vai fazer? Eu sei fazer um bolo Eu só não sei fazer isso aqui Malaba Como é que fala? Malaba E eu estou aqui tomando um cafezinho com o leite E eu estou tentando entreter essas duas Olha a cara Gente, eu sumi hoje, né? As gurias estão em casa Passei a tarde inteira em função das meninas E agora é o que eu estou fazendo Nosso café da tarde que vai ser meio que a nossa junta hoje Fiz um bolo, ó Deixa eu mostrar pra vocês Fiz um bolo de chocolate A minha filha ficou muito bonita no bolo hoje E agora eu vou fazer uns ovos Se a gente tiver comendo pão com ovo Tomar café com leite e comer bolo Vai ser uma mensagem Daqui a pouco eu tenho uma live Que eu vou dar lá no Instagram Vou dar a live com a Estrena Vou fazer uma live no Instagram É às 8h e aí eu estou esperando a minha amiga Fábio chegar Que ela vai fazer comigo E quando sempre fazer Eu vou comendo Daqui a pouco a Jo também Vem fazer a minha unha Beide a minha unha E nesse dia que eu vou pintar meu cabelo Gente, amanhã Estou achando meu cabelo muito claro Não estou gostando da cor que ele está E aí amanhã eu vou dar a tonalizada dele Deixar ele escuro de novo Sabe como ele estava antes E aí É o fim do mês Tenho sempre que eu estou dividindo Sim, mas o que tu falou Agora que tu falou Não É bem isso ou não Vira uma cadeia Daqui a pouco uma teia Tem uma roupa Uma roupa Uma roupa Uma roupa Uma roupa Uma roupa Que tu está agenciando Empregando mulheres Ah, é isso que eu quero Hoje eu estou levando uma caipirinha para a escola Ai, estou caindo Ai, de chapéuzinho Liga a luz Liga a luz Vai dar para ver você Ai, que lindinho Que lindinho Que trancinha E a Malu está ali Bota meu assento se for vazio Gente, está muito frio Bom dia O trabalho da manhã de hoje A gente vai separar pedidos da loja Esse aqui eu perdi uma parte da nota Tenho procurando onde está Esses aqui já estão todos prontos Embalados Só para entregar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem mais um Ali eu vou fazendo as notas E é isso Então, trabalhão Mas por enquanto, né Início de empresa é assim A gente faz tudo sozinho É uma eu presa Não Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá cheio de creme Tá muito hidratado E o meu almoço de hoje é marmitinha Arroz com feijão E frango Meio pique pouquinho essa marmita, né Daqui a pouco vai me dar fome já É que é o restinho de comida que tinha sobrado E hoje Já é sábado de manhã Eu sumi simplesmente ontem É... Tô aqui toda arrumada já Ó, no lookinho toda Barbie Porque eu vou pra uma imersão agora Dois dias de imersão De palestra De conteúdo De... Ai, vai ser muito legal Sobre muitas coisas Empreendedorismo Toda a galera é empreendedora Aqui do Rio Grande do Sul Aqui dessa região Onde que eu moro O Vale do Sinos vai estar lá Então vai ser um lugar muito legal Pra fazer conexão É num hotel Swan Aqui em Novo Hamburgo Cidade vizinha da minha Eu tô achando tão bonitinha Que eu coloquei Olha lá no espelho, ó Um look todo rosinha Sapato rosa, calça E essa camisa aqui Que é a coisa mais linda Olha esse detalhe que lindo E um blazerzão Porque tá frio Tô com duas meia calça Porque eu queria usar O escarpão no pé O frio que é que lute, né? Que eu vou de sapato E é isso, gente A gente se vê de novo Amanhã aqui no canal E acompanha lá no Insta Que eu vou compartilhar tudo Sobre a imersão Vou mostrar insights, ideias Só que eu pegar lá As coisas que eu acho Que dá pra gente Alavancar os nossos negócios Aqui que eu quero ver Todo mundo bem sucedido aqui, né? Eu e tu Nós duas Gente, muito sucesso pra nós Então eu vou lá Pra pegar conteúdo Ideias Insights Às vezes numa virada de chave Uma palavra que alguém te dá, né? Te dá um direcionamento Pra te prosperar E mudar E crescer Então eu vou compartilhando com tu As coisas que eu pegar lá, tá? Eu peço fazer uma esponjinha Eu vou absorvendo E venho aqui Descarregar pra vocês, tá? Beijo E obrigado por assistir esse vlog Até amanhã Voltando aqui no final do dia Toda Já a maquiagem é acabada Pra mostrar pra vocês Que minha sobrancelha ficou linda E o meu cabelo Olha como ficou bonita a cor E como ficou definido os cachinhos, ó Que agora já tá de noite, né? Eu lavei de manhã Mas olha como ficou bem definidinho, ó Os cachinhos As molinhas Ficou bonito, né? Só isso que eu queria mostrar mesmo Na cabelo que eu cortei ontem e pintei Esqueci de mostrar Tchau 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 Tchau